Elas vendem de tudo um pouco. Frutas, verduras, carnes. As feiras livres têm opção para todo mundo e muita gente não abre mão. Muito bom colocar as crianças para vivenciar isso aqui, ver como é que funciona a frutinha. Eles adoram fruto, eles ficam alegria só quando está aqui com a mamãe. Todo domingo eu estou na feira. Tudo pouco? Tudo pouco. Comprei uma frutinha fresca, pedrinha e comeu pastel, né? Passear com a família, comer e fazer economia. As feiras são conhecidas por terem alimentos frescos, com qualidade e com preços melhores. Mas será que depois da greve dos caminhoneiros, tudo voltou ao normal? O frete aumentando, tudo foi repassado para os produtos e serviços também. Houve uma inflação aí, com certeza eu calculo na ordem de uns 10%, pelo menos. O abastecimento está normalizado, mas os preços estão instáveis. O IPCA, que é o índice que mede a inflação oficial no país, acelerou a 1,26% em junho. Em maio, era de 0,4%. É a maior alta de preços para o mês de junho desde 1995. No acumulado de 12 meses, o índice ficou dentro da meta do governo, o que mostra o reflexo da greve. A oscilação nos preços também é por causa do clima. O chuchu, por exemplo, teve uma alta de 50% de uma semana para outra. A notícia boa é que o valor do tomate está em queda. O consumidor precisa ficar atento a essas mudanças de valores. O mercado está com ligeiras oscilações, para mais e para menos. Algum destaque, por exemplo, essa semana, a abobrinha que reagiu, o chuchu, o pimentão, o quiabo. Os produtos tiveram uma reação para essa semana, mas não tão elevado que vem afastar o consumidor. A tática é mesmo pesquisar. Uma manga para outra pode variar bastante, então você tem que buscar o preço melhor.